Você reparou quantos, quantos acidentes nós mostramos com morte aqui nos últimos dias, tanto no Oeste quanto no Noroeste Paulista? Pois é, nesse mês estão sendo realizadas várias ações de conscientização no trânsito. É o chamado Maio Amarelo, que pretende, claro, chamar a atenção para os acidentes e mortes no trânsito. Somente nas rodovias estaduais da região de Rio Preto, 21 pessoas morreram nos três primeiros meses deste ano. As fiscalizações são feitas na base da Polícia Rodoviária Estadual em Rio Preto. Motoqueiros e motoristas são parados e tem documentação e veículos checados. Existem fiscalizações específicas voltadas, por exemplo, para o controle de velocidade por meio do radar, a alcoolemia através do etilômetro, a ultrapassagem local proibido, que deve ser feita nos locais de faixa contínua. Mas, de um modo geral, quando o veículo é parado, todas as condições do veículo e do condutor são analisadas. A ação faz parte do movimento Maio Amarelo, que é realizado em todo o país. A ideia é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Conscientização importante e necessária, até pela quantidade de acidentes registrados aqui na região de Rio Preto. Só para se ter uma ideia, nos três primeiros meses do ano, 21 pessoas morreram, vítimas de acidentes de trânsito nas rodovias estaduais. No dia 10 de março deste ano, na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto, duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente com dois caminhões. De acordo com a polícia, um dos caminhões, carregado com bobina de aço, seguia sentido capital interior, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão baú. Na rodovia João Neves, que liga Potirendaba a Cedral, um motociclista morreu depois de atropelar um cavalo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos. Entre os principais fatores de risco estão dirigir sob o efeito de álcool, excesso de velocidade, o não uso do capacete, do cinto de segurança e das cadeirinhas para crianças. Nós vemos que em muitos casos o acidente é evitável com uma mera conduta de cautela, de obediência às normas de trânsito. Quem está sempre na rodovia apoia essas fiscalizações. Tem que ter bastante fiscalização mesmo, a gente está viajando, então isso é importante, eu viajo como vendedor, então quanto mais fiscalização para a gente também ajuda. Tem muita coisa, muito abuso hoje em dia, a verdade é essa, então é importante, a fiscalização é muito importante. E justamente isso, o pessoal que tem de abuso nas rodovias, eu que pego rodovia com frequência, quase todo fim de semana viajo, família de fora, a gente vê cada barbaridade acontecendo no trânsito que a gente nem imagina, principalmente na parte noturna. E a estrada que faz a ligação entre Arassatuba e Rio Preto, por exemplo, é uma estrada terrível, as pessoas abusam e muito, a sinalização daquele trecho da Cixa Tobria ali já melhorou bastante, mas as pessoas continuam muito, muito mesmo desrespeitosas em relação às leis de trânsito.